Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 44, e tem o seguinte texto Disse-lhe Jesus, desatai-o e deixai-o ir Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem Libertemos É importante pensar que Jesus não apenas arrancou Lázaro à sombra do túmulo Trazendo-o de volta à vida, pede para que seja restituído à liberdade Desatai-o e deixai-o ir, diz o Senhor O companheiro redivivo deveria estar desalgemado para atender às próprias experiências Também nós temos, no mundo da própria alma, os que tombam na fossa da negação Os que nos dilaceram os ideais, os que nos arrastam à desilusão, os que zombam de nossas esperanças e os que nos lançam em abandono Assemelham-se a mortos na cripta de nossas agoniadas recordações Lembrá-los é como reavivar velhas úlceras Entretanto, para que nos desvencilhemos de semelhantes angústias, é imperioso retirá-los do coração e devolvê-los ao sol da existência Não basta, porém, esse gesto de libertação para nós É imprescindível, haja de nossa parte auxílio a eles, para que se desagrilhoem Nem condená-los, nem azedar-lhes o sentimento, mas sim exonerá-los de todo compromisso, ajustando-os a si próprios Aqueles que libertamos de qualquer obrigação para conosco, entregando-os à bondade de Deus Mais cedo regressam à luz da compreensão Se alguém assim caiu na morte do mal, diante de ti, ajuda-o a refazer-se para o bem Entretanto, além disso, é preciso também desatá-lo de qualquer constrangimento e deixá-lo ir Se você gostou desta mensagem, e ela de alguma forma tocou o seu coração Você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorriodejaneiro.am.br E nossas redes sociais Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita Felice ao Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM Construindo um mundo melhor